Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou falar sobre mais uma teoria de relações internacionais, sim, neorrealismo, teoria que é amada e odiada por muitos em relações internacionais. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem para vocês no card final e também aqui embaixo na descrição. Finalmente, seguindo com a playlist de teorias, sim, vocês pedem, pedem, pedem e a gente demora, eu sei, mas é porque a gente tem que se preparar, eu dou aula de teoria, Fernanda também, a gente não pode simplesmente chegar aqui e sair falando aleatoriamente, não, a gente tem um preparo, a gente vai rever os autores, vai reler algumas coisinhas, vai colocar num roteirinho, para que a gente possa colocar minimamente, de uma forma simples, fácil para vocês, um pouco sobre as teorias de RI e, no caso de hoje, sobre a teoria neorealista. O que a gente vai adiantar é que nós temos que dividir o neorealismo em dois vídeos. O de hoje é sobre o neorealismo estrutural, o próximo vai ser sobre o neorealismo ofensivo. Isso porque existem algumas diferenças e hoje o neorealismo estrutural é aquele fundado por Kenneth Waltz, em 1979, na obra dele Theory of International Politics. Esse neorealismo estrutural, que em alguns casos, alguns autores chamam também de defensivo, ele vai vir depois que nós já conhecemos algumas das premissas do chamado realismo clássico do realismo político, do Carr e do Morgental. E essas abordagens que vêm antes, elas são importantes. Por exemplo, para definir que o Estado é o principal ator, para falar de um sistema que é anárquico, para falar de alguns desses elementos, baseados na lógica da política de poder, da balança de poder, que permanecem com o neorealismo estrutural. A principal diferença do neorealismo para as correntes anteriores, consideradas realistas, é que não se considera mais a natureza humana enquanto o elemento que define a ação dos atores. Ou seja, não é porque nós somos naturalmente maus, ou bons, ou egoístas, ou qualquer coisa do tipo. Não é mais baseado naquela lógica de uma analogia ao sistema proposto pelo Hobbes, por exemplo, no Leviatã. Aquilo ainda serve enquanto inspiração filosófica, mas em termos práticos, a teoria neorealista vai se afastar da lógica da natureza humana e vai se aproximar fortemente do argumento da racionalidade. Aí vocês têm que parar tudo e voltar no nosso vídeo sobre behaviorismo versus tradicionalismo, que está aparecendo no card aqui em cima. Por quê? Naquele vídeo a gente mostrou para vocês justamente essa mudança, esse giro que vai ocorrer na ciência política americana, principalmente, em torno de modelos, de métodos estatísticos, da busca por elementos que seriam mais científicos, na explicação da realidade. De certa forma, o que o Waltz fez foi tentar construir a sua teoria a partir de modelos e tipos ideais que tiveram influência, inclusive, na microeconomia, na lógica como os mercados se organizavam. Dessa forma, o que move cada um dos atores no sistema internacional? A racionalidade. O que seria isso? A ideia de que um ator é racional presume que ele faz um cálculo entre custos e benefícios para determinar a sua ação. Ou seja, ele não vai agir porque o ambiente é um ambiente ruim, porque faltam elementos morais ou qualquer coisa do tipo. Não. A ideia é simplesmente entender quando eu ganho, quando eu perco. E entender em que medida, num sistema que é anárquico, ou seja, não existe uma autoridade final, não existe uma autoridade acima dos Estados, não existe um Estado que domina todos os outros ou uma organização internacional que comande tudo. Na ausência desse elemento, não há ninguém que possa punir quem transgrida alguma regra, alguma lei, alguma coisa do direito internacional, por exemplo. A guerra é uma opção. Uma vez que a gente está falando de um sistema em que estão todos na mesma posição, ou seja, todos estão no sistema anárquico, todos têm que lidar com o princípio da racionalidade, de tentar maximizar o seu próprio interesse, então a gente está falando de um Estado de competição. Até por isso, o princípio que caracteriza esse ambiente é o da self-help, ou seja, da auto-ajuda. A ideia de que ninguém pode contar com ninguém. Eu não posso delegar meu interesse e minha vontade para outro ator. E eu não posso fazer isso justamente porque a motivação dos demais atores, assim como a minha, tem que ser, é a mesma. Que é qual? Sobreviver. Se eu não tenho ninguém que possa garantir minha sobrevivência, minha integridade física, meus recursos, portanto a minha permanência, minha integridade, minha estabilidade, só eu posso fazer isso. Então esse Estado, esse ator, essa unidade, que é o termo que os neorrealistas vão usar, ele precisa se preocupar consigo mesmo, e isso significa, portanto, adotar uma postura que privilegie o seu próprio interesse em detrimento dos demais. Nessa questão de como se chama, ator, unidade, Estado, o Estado é o principal ator, isso não é negado em momento algum. Mas o Wallace prefere usar o termo unidades dentro de um sistema político porque unidades, de certa forma, busca compreender qualquer ator político, ou seja, tenta construir uma teoria que seja atemporal, uma teoria geral de relações internacionais, de certa forma, que pudesse abranger qualquer período histórico ou qualquer forma de relação política em qualquer momento. A gente ainda não chegou na questão do estrutural. A gente está reconstruindo algumas das premissas importantes desse neorrealismo, no caso agora, a racionalidade. Mas vamos agora falar sobre a ideia de que o Estado é unitário. Essa é uma das premissas também desse neorrealismo. Essa lógica do Estado ser unitário quer dizer para a gente que nós não podemos olhar para as questões internas desse Estado para definir como ele vai agir do lado de fora, externamente. Ou seja, os Estados buscam a mesma coisa no sistema internacional, a sobrevivência. Portanto, um Estado que busque ou tenha outra função que não seja o seu autointeresse e a sobrevivência, ele pode ser destruído, anexado, de alguma forma. Ou seja, ele vai sofrer as consequências disso em relação aos outros atores. Por isso que nós falamos que as funções são todas iguais. Desses atores que têm, portanto, poder e se colocam dentro dessa estrutura de um sistema que é anárquico, todos eles têm que ter a mesma função. Que é qual? De novo, garantir a sobrevivência. Garantir que ele permaneça, que ele continue sendo um ator soberano, legítimo, com o seu território e que, portanto, não dependa de outro Estado ou outro ator. O que vai mudar, então, de um ator para outro? As capacidades. As capacidades dizem respeito, justamente, ao poder daquele Estado. O que ele tem em termos de poder econômico, poder militar? Como que ele pode mobilizar isso? Como que ele usa seus recursos para construir uma defesa melhor? Essas são as capacidades de um ator. E é só isso que interessa. O Estado com maior capacidade é o Estado, portanto, mais poderoso. E ainda na lógica de que todos os Estados devem buscar a sobrevivência, garantir o seu próprio interesse, maximizar, portanto, o seu interesse, a gente fala que no neorrealismo a busca é sempre por ganhos relativos e não ganhos absolutos. Ou seja, importa o que eu ganho, especialmente, quanto mais eu ganho além dos outros. No neorrealismo, a preocupação não é somente ganhar. Por exemplo, foi negociado um tratado que privilegiou os setores de um país e não de outro. Esse país que está ganhando, ele vai poder acumular esses recursos ao longo do tempo e isso pode, sim, se tornar fatores que aumentem sua capacidade. Ou seja, esse ganho menor no curto prazo pode, no longo prazo, significar justamente aquilo que eu não tive para poder me defender. Então, sempre se busca o ganho a mais, o ganho além do outro. É a ideia do jogo de soma zero. Eu ganho, o outro perde. E no neorrealismo, todo ator busca aumentar suas capacidades e sempre ganhar a mais dos outros. Agora, tomando isso tudo, a gente vai para a questão da estrutura. O que é que, portanto, coage os atores a agir como eles agem? Eles são coagidos porque o sistema é anárquico. Eles não têm outra opção a não ser seguir o princípio da autoajuda. Dessa forma, o que surge é o que a gente chama de uma estrutura. É nessa estrutura que a gente vê configurada a balança de poder. Ou seja, estados com mais capacidades, eles podem ocupar polos distintos dessa estrutura. Estados com menor capacidade, eles são obrigados a submeter, de alguma forma, à vontade os interesses dos mais fortes. Por essa razão é que se deve sempre acumular a mais do que o outro. Ganhar mais do que o outro. Para que se possa, em algum momento, ter capacidade suficiente para poder intervir ou determinar como as relações de poder vão se estabelecer. Em última instância, a gente também chama de neorrealismo defensivo justamente porque, nessa lógica do neorrealismo, o que os atores buscam é a manutenção do status quo. Ou, pelo menos, aqueles atores que já têm mais capacidades e estão privilegiados nessa balança de poder, eles não têm incentivo a mudar essa mesma balança. Ou seja, busca-se, dentre os atores principais, dentre aqueles que têm mais capacidades, o equilíbrio de poder. É por isso que a estrutura, portanto, ela forma-se e se equilibra em algum momento. Se essa estrutura está desequilibrada, significa que um ou mais atores estão fora dela ou não se veem pertencendo adequadamente e, portanto, não se veem com o mesmo poder de decisão ou tomada de decisão no sistema internacional como aqueles outros que já ocupam essa mesma posição na balança de poder. Ou seja, esses estados que se veem fora dessa balança de poder, eles querem, de alguma forma, transformá-la. Aqueles que estão dentro dessa balança de poder querem manter o equilíbrio. Por isso que eles vão buscar manter o status quo, o estado das coisas. E é daí, então, que surgem as tentativas de balanceamento, tanto no sentido interno quanto externo. Essa estrutura, quando ela está desequilibrada, ela tende ao conflito. Porque isso corresponde a muitas mudanças em termos das capacidades desses atores. Então, a estrutura ainda está se acomodando. Isso tende a gerar conflito entre essas unidades. Quando essa balança de poder está equilibrada, há algum grau de previsibilidade. Não total. O realismo presume que não se pode presumir o que o outro vai fazer. Logo, eu tenho que me antecipar às ações dele. Nesse sentido é que a gente percebe que surgem as alianças, os alinhamentos, países que preferem ir para um polo ou para outro. Justamente o surgimento de uma estrutura que é mais bipolar ou mais multipolar. E naqueles momentos de crise, justamente naqueles momentos em que essa balança de poder está mudando, é que as estruturas começam a ser colocadas em xeque. É o mundo que a gente talvez viva hoje. A gente não tem uma estrutura muito bem definida. A gente hoje tem uma unimultipolaridade, a gente tem uma multipolaridade desbalanceada. A falta de balanceamento de equilíbrio, portanto, é que está gerando conflitos? É que tem gerado essa instabilidade? Por isso, então, que os atores vão sempre buscar fazer esforços internos para melhorar suas capacidades, comprando equipamento militar, investindo em tecnologia de defesa, melhorando sua economia, assim como os esforços externos, que é criando alianças, que sempre serão temporárias, nenhuma aliança dura para sempre, elas são baseadas em interesses, buscando se alinhar a alguma outra potência, a algum Estado mais forte, ou tentando criar grupos de autodefesa que possam, de alguma forma, equilibrar aqueles que, porventura, geram algum tipo de ameaça. Gente, só lembrando, esse vídeo não tem a intenção de abarcar todo o conteúdo do neorrealismo estrutural, defensivo, da obra do Waltz. É uma obra imensa. O Waltz fez uma das maiores contribuições às relações internacionais. O neorrealismo, a gente gostando ou não, justamente por ele ser esse objeto de críticas, ele ainda serve enquanto parâmetro importante para que a gente possa construir arcabouços distintos de pensamento, justamente fundamentar crítica e propor novas abordagens, novas teorias. Então, o neorrealismo é extremamente importante. E aqui, de novo, a gente não completa todo o conteúdo referente a ele. Para isso, leiam as obras do Waltz, leiam as obras de outros autores neorrealistas, inclusive brasileiros, que a gente já pretende chamar em breve aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixar seu comentário também, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal, tá? Além de tudo, ativa as notificações, assim você vai ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo aqui no Em Dupla com Consulta. Se você quiser nos apoiar, nós temos duas plataformas, o PicPay e o Catarse. Lá nós temos um grupo de apoiadores que tem promoções específicas, que tem contato direto conosco, num grupo de WhatsApp, e também você ajuda a gente a manter o canal e a divulgar conteúdo gratuito na internet de relações internacionais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho